Música Música Meu Senhor, eu sou uma mulher estimulada Não me entendi, não me falei Vai em paz, que Deus está ouvindo Começa entendendo essa Tua dor Vai em paz, que Deus tem que dar Confeita a resposta, Deus amou Vai em paz, que Deus tem que dar O Senhor escuta o teu coração O que Deus quiser é, o que Deus quiser E confeita a outra Tua perdição E quando Deus responde O milagre acontece Ele dá uma ordem E tudo lhe obedece E aquela que é externo Começa a gerar O que tem aqui no lorão Vai reenavancar Quando Deus é vencedor O arco é quebrado E depois se dá Ele vai reenavancar Eu quero avisa a sorte Porque é poderoso É o Deus e dá Pai, 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 pai E desce é lá mais O céu está entrando em ação Pai, 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 pai com mais Se quebram demais O céu está entrando em ação Pai, 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 pai Se derrame mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela fé já venha seu milagre em sua mão É alguém te ficando, e você orando É alguém provocando, e você orando É alguém te enfrentando, e você orando É alguém te acurrando, e você orando É Deus me defender, e você orando Eu te justificando, e você adorando Meu dia, meu ano, soltei a cada tempo Vale a pena esperar, por esse Deus me derrubou Chore, sim, e despeda mais O céu está entrando em ação A imagem de um e mais, me dão demais O céu está entrando em ação Peça lá, tu dirás, se derrubar em mais O céu está entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai rever Pela fé já venha seu milagre em suas mãos É alguém te ficando, e você orando É alguém provocando, e você orando É alguém desprezando, e você orando É alguém te acurrando, 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 e você orando Peça, multe, se derrame mais O Teu que tá entrando em ação Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela festa, venha seu milagre em suas mãos Vai gerar, vai crescer, vai viver Pela festa, venha seu milagre em suas mãos O Teu entra em ação Vamos! Aleluia!